Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio em OASIS E eu cheguei numa conclusão, deixa eu só ver o que tem aqui pra gente, eu não vou pegar nenhum duplicante, vou deixar pra pegar só durante a live agora Eu cheguei numa conclusão, eu vou deixar essa área aqui pra transformar petróleo em gás ácido e depois puxar esse gás ácido e transformar ele em gás natural Não vale a pena eu, como é que eu posso dizer, eu só cozinhar o petróleo aqui agora não vai adiantar nada Então o que eu preciso pra fazer isso da maneira mais eficiente possível? Eu preciso de super resfriante, os duplicantes já começaram a ficar ociosos já Eu preciso de super resfriante pra fazer isso da maneira mais eficiente possível, então aqui eu consigo cozinhar rapidamente Nem tão rapidamente né, mas eu consigo cozinhar bastante petróleo aqui em gás ácido e aí eu puxo com bombas esse gás ácido pra outro local Aonde eu vou fazer a conversão né, pra gás natural Deixa eu ver, mas o ideal é que eu já deixe esses vulcões aqui começando a armazenar energia térmica aqui embaixo E como é que eu vou fazer isso? Jogando água aqui, tá? Eu não sei se eu ponho um cano direto ou se eu faço isso com garrafas Eu acho melhor eu puxar um cano direto Eu tenho muita água disponível no mapa já, muita água mesmo Aqui eu tenho o gás ácido já armazenado, ó, tem um pouco de gás ácido aqui, a gente pode até aproveitar essa situação aí Deixa eu ver Como é que tá a temperatura aqui da base? Perfeito, ó Perfeito Os quartinhos verdinho, tudo verdinho aqui embaixo Aqui também já tá mudando a temperatura já 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 vai ficar tudo verde também O banheiro acabou aquecendo porque eu tava usando água desses reservatórios aqui, né, pro banheiro Deixa eu dar uma conferida aqui até se eu troquei Porque eu tava querendo que, deixa eu ver, tá descendo aqui Cadê? É a saída daqui? É, não, ainda tô fazendo isso ainda É essa água aqui, ó 79 graus Não, não quero mais que essa água venha pra cá Então vou desconstruir essa ponte aqui Porque tá aquecendo meus banheiros à toa Como é que tá a temperatura aqui, ó? Tá vendo? Tá 36 graus, não precisa Isso aí foi só uma medida desesperada pra fazer o aço rápido, né, que eu tava sem aço A gente não precisa disso mais Os pouco shell tão de boa ali, eles não tem comida, né? Não adianta Eles vão morrer, tudo de fome Deixa eu ver Eu vou jogar água lá com encanamento mesmo Eu não sei quanto exatamente eu vou precisar pra converter essa quantidade Mas eu preciso primeiro de vapor aqui pra depois liberar os vulcões Tá, então eu preciso de uma quantidade pelo menos mínima de vapor aqui Sei lá, pelo menos um quilo por bloco, alguma coisa assim Então eu acho que eu vou Eu posso pegar daqui em algum lugar? Como é que tá o cano aqui? É, esse cano aqui eu não posso, essa bomba aqui eu não posso usar, não Eu vou trazer com garrafas mesmo De garrafa vai em 200 e 200 quilos, é mais fácil controlar Desconstruir isso aqui Duplicando tô ociosa, não precisa nem tudo isso Então o objetivo agora é ir pro espaço mesmo e pegar mais rápido possível o nióbio E o... E o super resfriante, né? O fuleireno Deixa eu ver aqui, beleza Bom, aqui deu meio ruim, né? Mas eu vou escavar pra cá E aqui a gente tem uma saída pro espaço já E aqui a gente consegue controlar Aqui tem um vulcão Eu vou fazer outra estação de lançamento do lado de cá Mas essa estação do lado de lá vai ser pra... Essa estação do lado de cá vai ser pra descer Poderia ter colocado ela até um bloco mais pra trás e aí caberiam duas, né? Ela já carrega direto na linha principal já Já tá em cima do... Vou fazer duas Só que não de chumbo, né, mano? Putz, esse chumbo é muito troll, velho Esse chumbo não dá Deixa eu ver... Estação de lançamento Ferro Aí, beleza Eu tenho o quanto de minério De ferro? Quatro toneladas Estou fabricando o aço ainda Minério de ferro Também tenho que colocar pra fazer aqui Infinito Deixa eu fazer nos dois aí Cadê? Construiu aqui Construiu Vamos pôr a garrafinha aqui Eu acho que a primeira garrafinha que eu já soltar aqui já... Já vira vapor Porque tá 200 graus aqui, né? Não, 80 77, 78 Não tem nada aqui que é o suficiente pra vaporizar a água Então eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, mano Vou ter que transferir essa temperatura Pra cá primeiro, ó Transferir esse pouco de temperatura pra cá E vamos abrir esses vulcões Pronto, chega de graça Tá tudo no vácuo já aqui em volta Peraí, não tem bomba aqui, beleza Aqui dentro não pode ter bomba mais Essas bombas aqui também Não tem mais necessidade delas aqui Essas bombas também Posso desconstruir Depois a gente faz outro sistema pra puxar o gás ácido Essas daqui era só pra deixar no vácuo Os duplicantes já limparam tudo E água Boa Depois a gente vai limpando aos poucos Constrói, isso Deixa eu ver lá em cima lá no espaço Deixa eu salvar aqui Ctrl 1 Ctrl 1 Aí beleza, tá salvo aqui Tô perdendo oxigênio já pra cá Pro espaço Vou dar aquela fechadinha Enquanto eu tiver embaixo do Da Da estação grávitas aqui Não tem problema Tô salvo Tô safe Ou seria melhor um airlock Aqui tá quente, né mano Não dá pra fazer airlock aqui 500 Ah, 600 graus Não dá nem pra fazer de Deixa eu ver Deixa eles escavando aqui Pra gente Ir ganhando visão E saber o quanto que a gente É, tem esse espacinho disponível aqui no canto Pra lançar o primeiro foguete É mais que o suficiente Depois a gente vai pro outro lado Tem que aproveitar o máximo possível Essa área Eu vou tentar não subir muito Porque eu quero evitar de abrir muito a área do espaço E eu vou salvar a área do petróleo lá Com o Ctrl 2 Aqui eu vou salvar no Ctrl 2 E aí a gente tem Shift 1 E Shift 2 Beleza Local de construção inválido Opa Ah, lógico Deixaram eu fazer Mas, né Tá bom Não ligo Não preciso também de vocês Colocar a prioridade alta aqui Pra jogar água Ah, não tem nenhuma bomba manual Dentro de água Eu acho que tem Eu tô aqui Água Xiii Tem que tirar esse material daqui Ó Bora Tá acontecendo Gente, eu tenho Muita água disponível aqui Nessa bomba aqui Só pra avisar Hum Tem automação isso aqui? Tá bom Que susto E aí Eu não ativei o autoengarrafal Oh, cabeção Mania já de achar que tá Tudo no esquema Pronto Agora vai ter água ali Eu preciso E um pouco de vapor aqui O vapor Ele concentra melhor, né Uma pitadinha de hidrogênio Também não ia mal não Aqui, viu O objetivo aqui É o vapor Mais um pouquinho de hidrogênio Só pra dar o start Aqui no sistema Aqui Fazer isso aqui Esse aqui Este aqui Em prioridade 1 E vamos tirar Algumas garrafinhas De hidrogênio Desse sistema Aqui Peraí Insert Vamos tirar Algumas garrafinhas Daqui Ah, fez vapor Não precisa mais Não sei como Mas fez vapor Tá ótimo 96, 97 graus Quanto falta Pra esses vulcões Tem que analisar, né Botar os dois aqui Pra analisar E agora é só aguardar Apesar que miligramas Esquenta, né Esquentar até esquenta Enquanto tem aqui Já 38 quilos Isso não vai dar nada Deixa aí soltando Vai acabar Resfriando demais Tá Por enquanto Tá bom A placa Tá perdendo Temperatura Aqui Ok Vamos lá No espaço Abre aqui Aqui já é o canto Já Aqui provavelmente Vai ser nossa área De Trabalhar com foguete Vamos dar uma Uma trabalhada Já aqui O cara veio pra escavar E eu tesourei ele Sacanagem Mais ou menos Isso Escadinha Posta de bombeiro Certo Certinho Se eu quiser subir Eu poderia fazer aqui Né mano Nessa reta aqui Cancela Cancela Fazer aqui Fazer aqui É assim Se eu quiser subir Até a estação Pronto Aí mano É mais bonito Faz Cavar Aqui são Quatro pra cima E três pra baixo Quatro pra cima E três pra baixo E a gente mantém Esse ritmo Tá Não quero subir muito Quero tentar evitar De mostrar a parte De cima do espaço Quem tá morrendo de fome Tipo de comida Não permitida Deu isso durante a live Mas ele pode comer Eita O que aconteceu Ah que susto Cadê o Ricardo Camila Cleber Jonathan Ingrid Juliano Ricardo Felipe Tá vendo Ele pode comer Churrasco E fruto recheado E tá lá Disponível Fruto recheado 86 mil calorias Churrasco Acabou Churrasco acabou Não dá pra entender Por que que ele não tá comendo Fruto grelhado Tem também Bastante Omelete Mano Não tem por que Ele não tá comendo Comida Tá aí Tá disponível Tofu Sinceramente Comida tem Deixa eu Parar de jogar Petróleo Aqui Porque já ficou Tá muito alto Já essa Essa quantidade Aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Aqui Pra quem tem dificuldade Pra saber Como chegar no espaço E o que fazer Depois chegar no espaço Vai acompanhando aqui Que vai dar bom Tá Eu quero usar O mínimo de espaço Possível O mínimo de espaço Do espaço Olha aí Que beleza Quero tentar revelar O mínimo possível Aqui da superfície Aqui Tá ótimo Voltar lá embaixo Control 2 Ok A gente tá conseguindo Transferir a temperatura Da placa Não Não tá Não tem vapor O suficiente Pra fazer essa transferência Aqui Porque essa placa Ela tá Esquentando 296 Só que a quantidade De vapor Que tem aqui dentro Ainda é muito baixa Pra que essa transferência Ocorra Da maneira correta Então eu vou voltar No que eu ia fazer Vamos lá Vou pegar aqui Caramba Acabei cancelando Esvaziador de garrafa E pior E pior que eles soltaram O que eu tinha O que eu tinha colocado O que eu tinha colocado Aqui né Pra Pode ter um monte de oxilito Aqui mano Vou guardar já Esse oxilito Porque eu acho Ó A bolha príncipe Ela se tornou Um problema Atualmente Tem que tomar Muito cuidado Com a bolha príncipe Porque Ela se tornou Um deletador De gases Ela consome Qualquer um Dos três Gases Oxigênio poluído Cloro e oxigênio Só que ela excreta Só 10% Da massa consumida Então ela virou Um deletador De gases Toma cuidado Você pode utilizar Ela pra fazer Gerar carne E tudo mais Porque ela consome Qualquer um Dos três gases Mas toma muito cuidado Porque Ela tá deletando Sem dó Vamos dar um insert Aqui Prioridade 9 Prioridade 10 Na verdade Construíram aqui Aqui a gente vai colocar Agora Gás irrespirável Hidrogênio Prioridade 9 Prioridade 10 Pronto Porque aí Eu vou conseguir Fazer essa transferência Aqui muito rápido Consegui transferir Esses 300 graus Dessa placa Aqui Rapidinho Pra essa água Aqui E por consequência Vai começar a vaporizar Muito mais rápido Até que vai chegar Uma hora Que a gente Praticamente Não vai mais Precisar do hidrogênio É que o vapor Ele armazena Ó Tá vendo Morrendo de fome De novo Vamos ver a temperatura Ó Tá vendo 200 graus 289 E aí o vapor Depois vai empurrando O hidrogênio Pra cima Por que que eu fiz isso? Tá vendo Agora sobrou Só esse pouquinho De vapor aqui embaixo Por que que eu fiz isso? O hidrogênio Aqui ele já tá A 200 e poucos graus Tá vendo Evaporou essa água Que tá aqui Agora a gente vai colocar Pra jogar água Aqui de novo Tá E aí nós vamos começar A fazer essa transferência De temperatura Dessa massa Aqui no meio Que tá muito quente E já tá bom De hidrogênio Certo? E esse vulcão Volta em Volta nada Ele já tá ativo Oito ciclos Ele solta E esse tá Dormente Ok Aí beleza Espalhou o hidrogênio Tinha feito de aço Não tem problema Depois os duplicantes Vêm aqui e pegam Essa é a parte importante De você deixar Acessível E ter alguma coisa Errada aqui Mano Mano Eles Vou deixar eles liberados Pra comer tudo Porque eles não estão Conseguindo Entender o que pode E o que não pode comer Tem comida Eu podia ter clicado Aqui eu acho Ia liberar tudo Olha aí mano Rango fruto Fruto recheado Tem alface Fruto de seda Tem tudo Tem tudo Olha lá Olha o vapor Tá vendo? Trocando rápido A temperatura Já vai diminuir A temperatura Das placas Aqui E a gente fica No aguardo Agora da Ih caramba Tem gente fazendo Bagunça O que tá acontecendo? Disfarce Beleza Fez bagunça Na escada Desce direto Não tem problema Saúde do tronco Irrigação Acho que eu desliguei Alguma coisa aqui Que eu não podia ter Hum Entrou água errada No sistema Droga Tá Vou ter que limpar Todos esses canos aqui E depois esvaziar A armazenagem Ficando bloqueado Por isso que eles estão mijando Na roupa Opa Peraí Ué Saída Saída do esgoto Entrada Pro Ok Quando o enche Esse daqui Vai pro próximo Não entendi É isso que eu quero É isso que eu quero Perfeito Perfeito Entrou um gás Ah não Hidrogênio e vapor Beleza Dois gases Estão ótimos Só que a massa maior Tem que ser de De vapor Tá dando certo Tá dando certo Deixa eu dar uma olhada Olha o que tá acontecendo Com o meu banheiro lá Que eu não entendi Pra falar a verdade Eu não entendi mesmo Ah Voltou ao normal Ah Beleza Ué Mas eu não fiz nada ainda Não deletou nenhum cano Nem nada Por que que tava aparecendo Cano bloqueado Não fiz nada Ok Várias toneladas de carvão Ó Aqui já é o canto do mapa 4 toneladas de aço Já dá pra começar Quanto mais do canto Eu colocar o foguete É melhor Motorzinho a vapor Temperatura do vapor Tanto faz Peraí Tem que ver se tem Neutrônio na subida Ó Tem neutrônio aqui Ó Então Tem que ser aqui Ó Aqui não tem neutrônio Nem aqui Nem aqui Beleza Só vai caber Alguns foguetes Aqui Tem vapor aqui 100 graus 200 graus 9 quilos Como é que tá Essas temperaturas Aqui Vamos aproveitar Esse vulcão Se a gente isolar Esse vapor E abrir Essa água Tá bom Aproveitar Os meios De fortuna Abrir Esse vulcão Aqui Eu queria ir pelo outro lado Na verdade Mas aqui Tá bom Certo Se eu cancelar Essa parte E subir por aqui Eu consigo evitar Essa parte Aqui Eu abro Pra cá Ótimo 200 e cacetada 9 quilos É pouco Tem que precisar De mais Mais vapor Começou Ferro e amálgama de ouro Caindo do céu Beleza O objetivo aqui Foi alcançado Agora é só esperar O vulcão Entrar em erupção 6 ciclos Esse aqui tá dormente Volta em 25 ciclos Parece que eles vão ficar Se alternando Isso é bom É muito bom E aí depois Pra gente conseguir Transferir essa temperatura Pra água Caso a água Toda condense Aqui de volta Antes do vulcão Entrar em erupção O que eu acho pouco provável De acontecer Mas pode ser que aconteça Aí a gente tem que construir Umas placas de condução térmica Entre o hidrogênio E a E a água Entre o hidrogênio E a água Aí dá bom Aí é tranquilo Cadê? Vem aqui Vamos usar Vamos usar o calor Desse vulcão Aqui já Eu não vou trazer Um tubo De lá de baixo Até aqui Nem ferrando Pra trazer vapor A quantidade De vapor Que eu tenho aqui Daria Mano Daria até Pra utilizar Essa fumarola Aqui Como é que ela tá? Ela tá Mano Eu vou usar Essa fumarola Aqui Cancela aquilo Lá Cancela 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 Se quiser abrir Essa água Pra cá Pode abrir Cancela esse vulcão Mano Tem uma fumarola Aqui 110 graus Já o vaporzinho No esquema O problema É a vazão Né? Quanto é que ela solta? Ela solta Quase 5 quilos Por segundo Tá Vamos fazer um teste Vou analisar ela E aí A minha ideia Inicial Como é 110 graus O vapor Então dá pra sediar Uma alguma de ouro Preciso de um buffer Vou perder a maior parte Dessa temperatura No meio do caminho Mas eu não ligo Uma hora vai ter que esquentar Se ficar no vácuo Essa área aqui de cima E vai ficar No vácuo Vamos trabalhar aqui Com 300 quilos De buffer Pra cada Peraí Eu fiz o que Isso aqui Minério de cobre Não Minério de cobre Não aguenta o tranco Já vai fazer besteira Reservatório de gás É O problema é que tem limo Aqui no chão E vai ficar caindo limo O tempo inteiro Eu faço a tubulação Aqui de Traz vapor pra cá O único problema Desse sistema É a vazão Já fiz besteira Peraí que eu vou corrigir Vou fazer uma abertura Aqui Assim eu tenho que dar pelo menos um espaço Pra sair o vapor Esses tubulos aqui eu já fiz tudo errado Essa tubulação tem que ser radiadora Preferência de amálgama de ouro Que aí pega a temperatura rapidinho O objetivo é esquentar mesmo Eu tinha umas linhas sobrando aqui De energia Não tinha? Será que tá um pouco Ah não Tá aqui Sobrando Sobrando Não tá Mas eu vou pegar essa aqui mesmo Chumbo Chumbo 300 e Tá Pode ser de chumbo Lá não tem como bater essa temperatura não Pronto Traz pra cá Pra quando for fazer a limpeza Pra cair no vácuo ali Esses aqui eu acho que eles estão carregando limo já 83 graus Tá bom Ok Agora 5 ciclos pra esse aqui Esse aqui tá dormente E 24 ciclos Volta E é isso Por enquanto tá ótimo Aqui a situação 86 gramas A temperatura tá boa 98 graus A gente vai conseguir conduzir Essa temperatura facinho Ó Aqui em cima tá 100 e pouco Beleza Aqui eles vão colocando água aos poucos Até que a gente já tem aqui Já tem 173 Aqui vai É infinito aqui né O vapor que vai entrar aqui dentro Aqui A gente não tem noção ainda De quanto vai ser Mas é pra manter exatamente na temperatura de cozinhar o petróleo Que é 600... Não 539 539 Mais ou menos A gente vai manter essa temperatura aqui A gente vai controlar essa temperatura aqui dentro Com... Com placas de condução térmica né E vazão de água Por enquanto eu só preciso de água aqui Pra poder armazenar a temperatura do magma Por enquanto é só disso que eu preciso Até a primeira erupção Esse aqui tá dormente Ele tem que analisar Porque é a minha água do Da produção de oxigênio E eles não secaram aqui né Secaram Voltou ao normal Só esvaziar a armazenagem agora Que entrou água errada Não tenho tecla de atalho pra isso Então tem que ir clicando um por um Infelizmente E aí encavalou todo Toda a produção né Porcaria Ali eu vou conseguir puxar 2kg De vapor E eu vou produzir 4 Eu vou ter uma perda né Seria interessante Aumentar mais a área Pra ter mais espaço De armazenamento de vapor Então eu vou aumentar mais pra lá Vou aumentar mais pra lá E aqui na saída Pronto Tá ficando bonito Dá um G aqui Se você não conseguir Construir aqui no canto As negócios ficarem te atrapalhando Primeiro você faz a tarefa Que você quer fazer Por exemplo Quero escavar Aí eu aperto o G aqui pra escavar Depois você aperta com Alt S E aí você consegue Escavar Caramba Acabei clicando em cima do negócio Ai mano Assim ó Aí ó E aí você não consegue cancelar Tá vendo Não tô conseguindo cancelar Porque quando tá no Alt S Você não consegue fazer nenhuma função Aí você sai do Alt S Põe pra cancelar E aí entra no Alt S de novo E aí tira Aonde não é pra escavar Se não se escavar neutrone O duplicante vai cair pra sempre E eu vou aumentar essa área aqui Mais pra lá Pronto Pronto Pra não ficar perdendo vapor A toa E aí eu acabei de dar uma utilidade Pra essa fumarola Ok Beleza Muito bom A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí